Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui, Jogando com o Irã! Dessa vez eu estou ao vivo na Plataforma Rocha, se você não me segue na Plataforma Rocha, o link tá aqui na descrição, clica lá, me segue lá, porque, enfim, coisas lindas, maravilindas, maravilhosas, maravil... maravil, entendeu? Acontecem lá. Só vamos, galera, vamos soltar isso aqui, nós precisamos terminar essa... Ah, não, 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 antes tem algumas coisas que eu quero fazer. A primeira coisa é a propaganda de guerra contra Xinjiang, por quê? Porque isso aqui vai nos dar suporte de guerra, nós precisamos desse suporte de guerra, então vamos fazer isso. A segunda coisa é na Suíça, nós queremos justificar isso aqui. Uaca, você vai justificar na Suíça? Uai, qual que é o motivo? Cara, eu vou justificar na Suíça simplesmente porque eu quero ver se alguém vai garantir ela, tá? Não é porque a gente vai declarar guerra, não. Eu quero só ver se alguém dos aliados vai garantir ela. É só isso, nada mais, tá bom? Então a gente fez isso. E a terceira coisa que nós vamos fazer, que eu tava dando uma olhada aqui, é promover esse cara pra general, tá? Esse cara aqui é um cara que merece ser general. Uaca, como assim esse cara merece ser general? Vou mostrar pra vocês. Calma, 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 calma. Calma aí, tá? Calma. Eu preciso pegar esse tributo aqui, ó. Mago da Logística, a gente vai pegar aqui especialista em infantaria, organização primeiro, e depois nós vamos pegar doutrina ofensível. Esse cara aqui vai ficar maravilhindo e lembrando que ele tem 95 de progresso aqui. Então, agora nós vamos modificar esse cara. Aqui entra esse que é melhor. Entra lá, pronto. E aqui vai entrar o Marechal de Campo que não tá fazendo nada. Perdão, cara. O que significa que nós vamos perder aqui um pouquinho de força de combate agora, né? Mas, it is war, it is. Concentração operacional maravilhindo. Vamos continuar descendo aqui nas nossas doutrinas. Vamos pegar ofensivas vastas. Isso aqui é assim, né? Maravilhoso. Ainda mais pra nossa situação. Menos 10% de consumo de supply e ainda menos 0,4% de amplitude de combate. Definitivamente queremos, tá? Só vai que vai dar bom. Let's go. Vamos continuar aqui. Eu, sinceramente, acho que esse avanço que vai acontecer. Principalmente porque aqui quem tá comandando é a União Soviética, tá vendo? Então, a gente tá tranquilo. A União Soviética já tem 7% de participação. Nós também temos 7%. Acho que vai dar pra fazer o que nós queremos fazer. Eu adoraria estender meu território pra cá, mas não acho que a União Soviética vai me entregar. União Soviética, rei. Ah, que tal você me dar o controle desse lugar aqui? Desse lugar. Aqui é tudo isso, é? Posso pedir daqui ou daqui? Enjoo, ainda não posso pegar? Posso enviar? Você me entrega o controle disso tudo, será? Não, não me entrega. Ah, qual que é o nome desse lugar aqui mesmo? Colum, colum, whatever. É, de colum ele me entrega, então. Então me entrega aí que é nóis. Thank you very much. Por que isso aqui é importante? Porque daí a gente começa a aumentar a nossa... Nosso território aqui, tá, galera? Fazendo isso. Basicamente isso. Basicamente isso. A gente tem chances aqui de aumentar mais o nosso controle e tudo mais, tá? Por isso que eu fiz aquilo ali. O Agoguando vai ter Deus Vult em cima dos Otoderps daqui a pouco. Sempre. Independentemente do jogo, se tem Deus Vult contra os Otomanos. Quero Volta... Cara, a gente faz Deus Vult contra os Otomanos até nos Estelares. Fica tranquilo que vai dar certo. Bora. Bora ganhar desses caras aqui de uma vez por todas. Ah, aqui já foi invadido, né? O que significa que a gente pode cortar. Não tem ninguém vindo pra cá. Cavalinho. Hello there. Venha pra cá. Vamos tentar ganhar isso aqui logo de uma vez. Né? O que é importante. Seria interessantíssimo ganhar esse ponto aqui. Só que a China colocou todos os chineses possíveis ali, né? Salve, salve, senhor First e senhor Robalim. Obrigado pelos follows, meu querido. Ah, me dá o controle disso aqui. Terminar? Terminar? Não. Não entrega. Ok. Whatever. Ah, você tá vindo pra cá, beleza. Depois faça isso. Vou tentar fazer a mesma coisa aqui, tá, galera? Vou fazer algumas ordens manuais aqui, senão o negócio não vai. Claro que dá. É só matar os rebeldes na ação. Também sou um outro derps. Falando nisso, deixa eu olhar uma coisa aqui. Como é que tá a questão do meu trocinho aqui, ó? Desse bagulho X aqui. Como é que tá o bagulho X? O bagulho X tá subindo bem e a gente tá com problema no Afeganistão. O que tá descendo? Então, tá ok, né? Tudo com força policial. Maravilhindo. Ah, isso aqui tá parado com 16 e 19. Tá tranquilo por enquanto, né? O bagulho X tá tranquilo. Mano, minhas tropas não atacam rápido nos combates nos outros países. Por que isso acontece? Se elas só atiram, não saem do lugar. Provavelmente você não tá conseguindo vencer os combates, né? Você tá atacando, mas não tá conseguindo vencer os combates. Então, tem isso dentro do jogo. Cara, tem um tanque soviético ali passando o carro e tudo, né? Provavelmente eles já estão com mais contribuição de guerra do que eu. Isso é um problema. Vé decapitulada e eu esqueci da justificativa. Ninguém se importa, aparentemente, com a Suíça, tá? Ninguém se importa com a Suíça. Tá bom. Se ninguém se importou com a Suíça... Cara, eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Deixa eu pegar alguém aqui. Alguém grande. Irlanda. A Irlanda é democrática, tá vendo? A Irlanda é democrática. Vamos pegar a Irlanda aqui. Vamos ver se alguém vai garantir a Irlanda. Se ninguém estiver garantindo, galera... Daí a gente pode pregar o pau e justificar na Arábia Saudita. Que eu acho que dificilmente alguém iria de fato se mov... Peraí. 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 Calma aí. O que é que a gente consegue empurrar? Deixa eu ativar isso aqui. Lembrando que agora a gente tá consumindo um pouquinho menos supply. Inclusive a União Soviética deveria me mandar um supplyzinho aí, né? Que o negócio tá feio. Então esse cara tá cercando todo mundo de todos os lados. Em teoria esse cara deveria quebrar em algum momento. Não é o que exatamente tá acontecendo. Mas em teoria ele deveria quebrar. Galera atacando ali do outro lado. Isso tá errado? Eu vou atacar de cá. Ah não, quem tá atacando lá é a União Soviética. Tá bom. Tem um cavalinho aqui dando a volta no mundo. Deixa eu ver se tem alguém... Bom, esse cara ali tá tentando... Segurar a linha. A gente tá tentando cortar esses caras no meio. Cortar esses caras no meio não é uma má ideia. Cortando esses caras no meio aqui a gente quebra muito do supply deles. Então tá bem tranquilo. Inclusive eles abandonaram a capital deles agora, tá vendo? Esforço em equipamento. Deixa eu ver onde eu tava descendo aqui, né? Ah, podemos pegar outro esforço em equipamento? Podemos, mas por enquanto eu vou com esforço naval. Pensar, galera. Essas coisas aqui também não é ruim pra eu ganhar essa... Esse suporte de guerra. Esse suporte de guerra aqui é bem bom. Preciso do naval agora? Não, a gente vai pegar o naval agora. Vou pegar esse esforço naval aqui porque... Realmente preciso começar a fazer alguma coisa. Em questão ao naval. Como é que tá isso aqui? Uh. Isso aqui tá ruim, né? Ô, União Soviética. Dá um Manpower aí pra nós. Obrigado. É muito gentil da sua parte, tá? Passar Manpower pra nós. Ah, thank you. Ah, very much. Ferramentas. Ok. Ah, mas talvez... Descer aqui não é uma ideia, né, galera? Descer aqui não é uma ideia. Edificação também não é ruim. Muita coisa que a gente precisa. Ah, mas uma das coisas que nós vamos precisar são submarinos. Então, isso aqui também tá na mira. Uau, isso aqui tá super atrasado. Uau, eu não me lembrava disso. Tava tão atrasado assim. Tá pegando isso aqui. Depois pegar isso aqui. Isso aqui à frente do tempo. Vamos pegar isso aqui à frente do tempo. Aquilo ali à frente do tempo é maravilhindo. Faca, a câmera tá te zoando. Galera, ninguém tá se preocupando aqui com a gente justificando com a Irlanda, tá? Eu realmente acho que o Reino Unido, ele realmente tá preocupado com outras situações aqui. Por favor, não ataque ali. Não ataque ali. Se tem coisas mais importantes pra se fazer. Uma delas, por exemplo, poderia ser vir pra cá e ir pra cá. Isso aqui é bem mais importante se fazer ganhar aquele território. Eu preciso mobilizar mais pessoas pra cá. Boa, você tá mobilizando pra cá. Então, tranquilo. Esse lugar aqui, ele tá sem ninguém. Ah, você não consegue ir direto. Tá bom. Tem que atravessar ali, né? Então, deixa isso pra lá. Deixa isto pra lá. Vamos aumentar aqui nossa coisa. E a China tá sendo derrubada. Cara, a China ser derrubada não tá legal. A gente realmente precisava de um pouquinho mais de participação de guerra aqui. Só que os caras resolveram nos segurar infinito aqui, né? Como é que faz? Ocupa. Poderia não atacar lá, por favor? Talvez não atacar seja a melhor opção nesse caso aqui. Já tem gente aqui na capital, então não dá pra fazer muita coisa também. Como simplesmente colocar, fazer presença nesses lugares, né? Ok. E... A gente só tá atacando esse lugar aqui. Que principalmente a União Soviética tá atacando ali. É, galera. Não tem muito o que fazer. E aparentemente aqui, os caras resolveram, tipo, segurar infinito isso aqui, né? Falou, não. Ali não cai. Ali não é o lugar de cair. E fora que os caras tão completamente sem suprimento ali. E mesmo assim não tão caindo. Tá, aí não, né? Algum lugar aqui tem que cair, pô. Tá zoando. Vou levar meu cavalinho pra lá. Equipamento melhorado. Legal. Eu posso subir um pouquinho? Posso. Mas a gente vai esperar a nossa pesquisa lá agora. Eu pegar isso aqui não é uma ideia. Porque a gente tá precisando desses equipamentos. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer aqui, galera. Que era... Tinha um negocinho. O que que era? O que que era? O que que era? Não era manpower. Apesar de manpower não tá legal também. I don't know. Tem alguma coisa que eu queria fazer com os pontos. Confesso que eu não me lembro agora. Tem as propagandas. É, não me lembro. Whatever. Vamos dar uma olhada na Irlanda. Duvido você terminar o hike sem forçar aéreo. Eu não consegui. Cara, de boa. Tá, garantir aqui. A Irlanda tá apoiando... Não, você tá apoiando alguém. What? É, galera. De fato, não tão coisando não. Tá, vamos cancelar isso aqui. Cancelamos. E vamos onde a gente quer ir. Tá? Agora é certeza que todos os aliados do universo vão garantir esse cara. Vocês vão ver. Só pra estragar a nossa... Nossa estratégia aqui. Lembrando que o Reino Unido já tá garantindo aquele cara ali. Cara, isso aqui não cai, hein? Isso aqui não cai. Não adianta. Simplesmente não cai. Simplesmente não cai. Deixa eu ativar isso. Ah, não tá caindo também porque a gente não tá atacando. Tá bom. Então aí faz sentido. Então aí faz muito sentido. E aqui também a gente não tá conseguindo ir, né? Interesting. Very, very interesting. E a gente tá sem equipamento também. Oh, no. Tá bom. Deixa eu pausar esse cara. Pausa, hein? Dá uma restabelecida. Até porque tem um monte de gente que tá sofrendo um atrito violentíssimo, né? É atrito pra mais de metro. É o famoso atrito mais que tá pouco. O famoso atrito mais que tá pouco. Ninguém tá segurando lá o Japão do outro lado, né? Agora a União Soviética e o Akin aqui, tá todo mundo. É nóis. Ataca aqui, vai. Ganha isso aqui, por favor. Ganha isso aqui, por favor. Vamos ganhar isso aqui. Não tá acima. Não tá com coisa de supply. Então tá tranquilo. Ataca aqui, por favor. Pronto. Vamos ganhar pelo menos isso aqui. E boa. Bem que nem assim tá ganhando, hein, galera? Tem poucos exércitos aqui. Não tem muitos. Os caras tão sofrendo um atrito violento também. A gente, pelo menos, não tá sofrendo aquele monte de atrito que eles tão sofrendo ali. Então, eventualmente, eles caem, né? Eventualmente, eles caem. Pelo menos é pra cair. Vamos ver aqui se tem algum ponto fraco nessa coisa que eles tão segurando. Você vem pra cá. Você ataca aqui. Eu acho que isso aqui não é o suficiente. Pra ganhar aquilo ali, eu acho que não é o suficiente. De fato, não é. Essas unidades aqui estão sofrendo um atrito violento também. Aqui, basicamente, eu vou ter que acelerar o processo, né? Ou eu ataco com tudo ou eu não ataco. Basicamente assim. E vocês estão no lugar errado. Atrito tá violento. A gente não consegue colocar mais unidades lá. A galera tá se movimentando. Ali, de alguma forma, eu ainda não ganhei. Colocaram mais unidades aqui? Colocaram um monte, inclusive. Ah. Tá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu preciso... Tá. Eu vou fazer o seguinte. Olha só. Esses caras aqui, a gente vai trazer isso aqui pra cá. Trazer isso aqui pra cá. Isso aqui a gente vai estender pra cá. Não tem unidades até ali. Estende pra cá, então. Pronto. Ok. E aí? Com essa unidade aqui, eu vou deletar esse ataque dela. Se eu conseguir. Se eu conseguir. Na verdade, nem preciso, né? Vem que você tá passando pra linha. Pronto. Linha organizada. E agora a gente vai começar a atacar com esse cara. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Tá. Basicamente isso. Basicamente isso. A gente precisa começar a sair do lugar aqui. Começar a ganhar algumas posições. Senão, simplesmente não vai. Ok. Mano, como troca o nome do país? Tipo, ao invés de Irã por, sei lá. Novo Império Pérsia. Ah... Geralmente, quando você troca de... Quando você troca de... Será que é o nome disso aqui, galera? Fugiu. De ideologia. Pronto. Quando você troca de ideologia o país, ele muda de nome. Ou quando você forma algum outro país, né? Ele também muda de nome. Mas basicamente é isso. Você tem que trocar de ideologia ou formar algum outro país. Cara, eu tô devendo muito equipamento. Mas tipo, muito equipamento. Começamos a dever mais do que tudo. Que todos os meus aviões estão no lugar correto. Força naval, isso é bom. Ok. Agora eu quero aquela... Esse trocinho aqui. Você começa a fazer comboio de comércio que eventualmente a gente vai precisar mesmo. E na pesquisa, galera... Ué. Ah não, era foco. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Vou precisar de um pouquinho mais de aço aqui. O Rai, que dá aço aí pra mim. Beleza, é nóis. E só vamos. Vamos ter que trocar isso aqui. Vamos subir pra 5%. Não é o ideal, mas tá faltando manpower. E a gente precisa desse manpower aqui pra conseguir fazer qualquer coisa, galera. Tá com 6%. O coiso tá com 80 e todos. A Hungria se juntou ao eixo. É isso aí. O eixo é mais que tá pouco. E por enquanto a gente não tá conseguindo furar esse bloqueio aqui, né? Bloqueio chinês aqui é fodão. Bloqueio chinês tá pesado. A gente não tá conseguindo quebrar, não. Vamos ver aqui de novo, galera. O que que eu tenho aqui? Um monte de regimento. Um monte, um monte, um monte. E nem adianta forçar porque não vai. Inclusive, eles tão tentando me atacar aqui. Olha isso. Olha isso. Uau. Inesperado isso foi. Inesperado isso foi. Os caras tão tentando me atacar aqui. Eu tô sofrendo um atrito pesado aqui. Tô com uma unidade, né? E daí eles não tiram toda a defesa deles ali. Aqui eu tô perdendo, ó. Inclusive. Ali, inclusive, eu estou perdendo. Nesse lugar aqui, ó. Tá vendo? Mas, aparentemente, eu consegui avançar em outro lugar. Aparentemente, não foi nem eu. Foi a União Soviética que conseguiu. O atrito nessa região aqui é o que tá me matando agora, nesse momento. Dois regimentos. Se ficar só um aqui, eu vou atacar esse lugar. Se ficar só um aqui, esse lugar aqui vira um bom lugar de atacar. Inclusive, deixa eu parar esse cara aqui. Vamos parar. Vamos deixar só... É, o cara ficou só um. Beleza. Então, ataca aqui. Eles atacam aqui. Tá perigoso. Eles avançaram ali, né? Vou tirar um carinha aqui. Eu quero que você venha pra cá. Pra cá e pra cá. Pra cá e pra cá, é isso. Pronto. Vou atacar aqui, nesse ponto. Que eu acho que aquele ponto ali é um ponto que a gente pode conseguir ganhar. Tá, galera? Aquele ponto ali é um ponto que a gente consegue ganhar. A gente consegue avançar ali. Aqui, ó. E avançando aqui, fica três regimentos presos aqui. Esses caras estão dando apoio lá em cima? Não. Não estão. Legal. Vocês. Avança aí. Esse cara deveria estar avançando. Avança aqui por baixo, por favor. Avança aqui por baixo, por favor. Ganhar território. Esse território aí é importante. Ah, eles colocaram mais exército lá. Ou no... Tá bom. Então, aqui a gente não vai conseguir avançar de novo. Que pena. Enquanto isso, a gente tá quebrando do outro lado, certo? Certo. Ok. Então, menos bom. Precisa ganhar um pedacinho lá da China, né? Aparentemente, o Japão vai ficar com todo o coisa de guerra aqui. Não sei se vai dar pra fazer os Paranauês, não, galera. Tomara que dê. Se não der, é ruim. Se não der, é ruim. Vamos fazer essa coisa de guerra aqui contra os alemães também. E aqui tá quase lá. Ok. Tranquilo, né, galera? Tranquilo. Tá de boa. Como assim formar? Sou novo no game. Cara, basicamente você tem que... Por exemplo, com o Irã, se eu conquistar todos esses territórios aqui, ó. Eu consigo formar o Império Persa, tá vendo? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Aquilo ali foi bom, hein, galera. Aquilo ali que aconteceu foi bom. O que não interessa muito, mas se eu conseguir diminuir tá bom. Então, vamos diminuir aqui. Vamos deixar as coisas acontecerem. Lembrando que eu tô com um exército bem leve aqui, né? Ainda tem isso, tá, galera? Eu não estou usando um exército pesado aqui, não. Tô com um exército bem levezinho, tá? O que eu quero dizer com um exército leve? Basicamente... Cara, vocês estão atacando no lugar errado. Estão atacando no lugar errado. Vocês têm que atacar aqui, ó. Esse lugar aqui que tá fácil. Companhia de manutenção nível 2, que é maravilhindo, tá? Vamos começar a pegar engenheiros. Apesar de estar faltando todo e quaisquer equipamento, né? Todo e quaisquer equipamento tá faltando. Soviética, como é que tá isso aí? Me dá o controle de alguma coisa aí. É nóis. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Defende o negócio aí agora, galera. E avança. Por que que não tão avançando? What the fuck? Ataca ali. Avança aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma travessia com 500 milhões de rios ali. E o cara não tá indo por quê? Não faz nem sentido. Pelo amor de Deus. Não faz spawn, não. Não faça isso. Não. Não ataque ali. Não. Ah! É que você venha pra cá. Pronto. Eu vou ver se é gigantesca aqui. Então vai pegar por quê? What the fuck? Ah, por favor. Vocês vão... Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Não. Pra cá, pra cá e pra cá. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora tá correto. Agora tá correto. Antes estava completamente errado. Ah, capital dos caras. Os caras encheram ali, né? Colocaram 500 milhões de exércitos ali. A gente tá sofrendo um atrito violento aqui. Pelo amor de Deus. Ataca aqui, vai. Oh God. Não, 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 não. O que eu fiz? Não! Tá bom. Ufa. Ah, vocês. Somente vocês. Ataquem aqui, por favor. Pronto. Obrigado. E você ativa o ataque. Agora sim. Agora foi, galera. Agora foi. Você ainda não evoluiu? Evoluiu. Por que eu não posso colocar o doutrina ofensiva aqui? Isso aqui seria maravilhoso. O fato desse cara aqui tá sendo general agora. Tá me ajudando a não gastar tanto equipamento, tá? Incrível que parível. Posso pegar isso aqui? Posso pegar? Então pega aí. E a gente vai ganhar mais um slot de pesquisa. É isso. Covil do Derek. Tem secadões que é bem leve, mas numa pegada mais medieval. Meu PC é bem ruimzinho. Não roda. Roy 4. Tem algum jogo leve do mesmo estilo? Cara, tem CK2. Tem... Ah... Tem... Vitória. Tá? Vitória é uma boa pedida. Um joguinho maravilhoso nesse estilo. Por favor, volte aqui. Venha pra cá. Pra cá. Vamos ir cortando o supply desses caras aqui, galera. Uou. A justificativa já tá terminada? That's not good. Não era pra tá terminado já. Terminei rápido demais. Vou ter que declarar a guerra agora no meio do negócio? No meio do bagunho? Sério? Hum... 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 Pera. Ah, eu vou ser... Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É isso. Ó, deploy aqui. Ó, vem. É essa aquela linha ali. Se tudo der certo, a União Soviética segura aí pra nós. Se tudo der certo, a União Soviética segura pra nós. Vamos fingir que a gente não importa com aquilo ali, galera. Tá. Cadê o cavalinho? Deveria estar vindo. Não veio ainda, né? Ah, por favor, não ataque ali. Tá dando ruim, tá? Se tá dando ruim, não é bom. Basicamente é assim que funciona. Pronto. Agora você vai. Muito melhor. Tá dando ruim, não vai. Só vai quando tá dando bom. Como é que tá isso aqui? Tem alguém vindo pra cá mais rápido? Não tem. O Sino Comunista ainda tá ali de alguma forma. O cara tentou travar a... A travessia ali. O cavalinho tá indo pra lá. Perfeito. Seria maravilhinho se alguém atacasse aqui pra ganhar a posição desse cara. Cavalinho. Ataca ali. Ganha a posição daquele cara. E daí ataca nessa direção pra tirar o supply dos caras. Pronto. O cavalinho ganhou. O cavalinho é rapidinho. O cara tá descendo. Let's go. 19 horas, 2 dias. Oh, God. É tipo 15 milhões de anos. Esse cara aqui provavelmente chega mais rápido. Não, 7 dias. Então tá de boa. Então tá de boa. Pronto. Maravilhinho daquela posição ali que a gente tomou. Pararam o cavalinho. Mais ou menos. Legal. Ok. Beleza. Cavalinho continua andando. Tomou os cavalinhos malandro. Ok. Vai ter que posicionar mais regimentos ali provavelmente, né? Os caras dispersaram um pouquinho. Não tem problema nenhum. Só que eu tô sofrendo aqui uma coisa que eu não queria. Que eu já deveria ter olhado. Subi aqui um pouquinho. É um cavalinho aqui que eu vi, né? Você. O que você tá fazendo? Avança aqui, por favor. Avança pra cá, por favor. Vou ficar sofrendo aquele atrito. Esse atrito aqui, galera, ó. É o famoso atrito destrói unidades, tá? Ele atrito ali pra destruir unidade é uma coisa maravilhinda. Até quando eu posso declarar minha guerra? Que eu não me liguei. 26 de setembro. Tá. A galera tá chegando aqui agora. Beleza. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente vai continuar com a nossa zoeira aqui. Tá fazendo um belo estrago. Nossa participação de guerra não é muito. Talvez seja o suficiente pra gente fazer o que a gente quer fazer. Daqui a pouco a China provavelmente vai se entregar também. Seria maravilhinho ganhar pelo menos um territóriozinho aqui. Pelo menos, por exemplo, Xandu aqui dos chineses, tá? Seria bem... Inclusive, será que eu não consigo ruxar lá, não? Talvez eu consiga ruxar aqui, hein? Eu ruxar ali vai ser maravilhoso. Mais um presente pra vocês comigo. Aquele abraço do Anco e até mais. Tchau, tchau.